Vem. Dá licença, tá? Poderia segurar a minha filha? Tá? Não, aproveita bem a festa como se fosse sua. Você gostou do colar? Eu adorei. Sabia que o Roberto que desenhou? Não, eu não sabia mais. Não, fico à surpresa. Tenho muita sorte por ter um homem tão detalhista do meu lado, tão bom e... e que me ama tanto. Olha, você acha ruim se eu colocar uma vela diferente para a filha da Peppa? É que eu não achei outra igual da Regina. A filha da Peppa? Sim, ela tá aqui com a filha e vocês devem se conhecer. Ela é amiga do Roberto? Sim, claro que conheço ela. Bom, o que vale a intenção, né? Então eu vou colocar essa mesma que não é igual da Regina. Não, quer saber? Acho que tem outra na sala. Eu vou buscar. Me solta! Eu tô quase um ano atrás de vocês, esperando notícias suas, e você vem na minha casa justamente hoje. Sim, eu vim hoje justamente porque a minha filha também tem direito a uma festa de aniversário. Com todos esses luxos e com todos esses presentes. Não, você não veio aqui por isso. Não, porra! Poxa é que você saca todo mês, você podia fazer a festa que bem quisesse. O que você quer vindo aqui assim e se apresentando pra minha esposa? Que a minha filha passe com o pai e com a irmã pelo menos a primeira festa de aniversário. Você não me cale! Não me cale, Roberto! Não me cale! Vocês querem brincar? Sim! Mais alto! Olha, ela é a filha da Beba. Parece que ficou amiga da minha filha. E se parecem tanto? É mesmo, né? Onde você vai? Volta aqui. Mamãe, cadê o Roberto e a amiga dele? Entraram. Eu vou atrás deles. Não, deixa eu vou. É que já vamos apagar a vela do bolo e quero todo mundo junto. Vem cá, meu amor. Coisa linda. Vai com sua mãezinha, vai. Vem, menina tão linda. E essa menina, o que tem, hein? Porque tá brava, meu amor. Vamos procurar o Roberto. Não, vamos nas duas. Parece que a filha da Beba quer a mamãe. Você traz ela, mãe? Sim. Vem cá, meu amor. Vamos procurar a mamãe. Vamos achar a mamãe. Vamos lá. E então por que você sumiu e esse tempo todo eu não tive notícias suas? E estava louco pra saber da Roberta. Foi justamente por causa disso. Pra você cumprir as suas promessas e valorizar a gente. Não. Sentei saudade. Por acaso o testamento já está como combinamos? Sim, sim, sim. Tá pronto. E agora é melhor você ir embora daqui. Eu já vou. Eu já vou. Tá perfeito. Eu já vou embora. Mas antes, eu quero te pedir pra ir até o hotel comemorar o aniversário da sua outra filha. A filha da Beba é sua. É sua filha, Roberto. Me fala que não é verdade. Fala que você não me traiu. Fala, Roberto. Por favor, me deixe explicar. Filha. Por favor. Eu sempre soube que você não prestava. Devia esperar que não fosse ficar de braços cruzados. Da minha filha e de mim, ninguém faz pouco. E nem o Roberto, apesar do amor que eu sinto por ele. Epa, você não sabe o que é amar. Eu acho que nem ama a sua filha. Você só ama dinheiro e posição social. Mesmo que não acredite, eu amo esse homem. E o quero pra mim. E sei que a minha filha é um bom meio pra conseguir isso. Você não vai sair bem dessa. Isso é o que nós vamos ver. Porque agora que a Regina sabe a verdade, seria muito burra se o perdoasse. Se você acha que ganhou, está enganado. O Roberto pode ficar sem a Regina, mas você também vai ficar sem ele. Não, não, não. Como você não me conhece? Ele vai ser meu ou de ninguém. Adeus. Regina, Regina, por favor. Eu não quero ver você nunca mais. Por favor, Regina, temos que conversar. Eu vou arrumar as coisas da menina. Pra ir embora daqui... Regina, escuta. Me solta! Você me traiu. Tenho uma filha com a pêboa da mesma idade que a nossa. Você é um desgraçado, Roberto. Me deixa te explicar, por favor. O que vai me explicar? Que é o maldito? O mulherengo? Não sei com quem eu viver todo esse tempo. Não, não, não. Diga isso. Eu te amo, Regina. Se eu amasse, não teria me traído com ela. Você zombou de mim e do meu amor. Não, Regina. As coisas não foram assim. Por favor, me escuta. Escuta. Não encosta em mim. Você destruiu minha vida e minhas esperanças. Não vou deixar destruir as da minha filha. Fala para o Roberto ir me procurar nesse hotel. Se ele não quiser mais problemas comigo. Obrigada. Regina, Regina, por favor. A pêboa não significa nada para mim. Ter uma filha com ela foi um erro, um acidente. O que eu tive com ela foi um pouco antes da gente se conhecer. Já que é assim, por que não me falou nada? Por que fiquei com medo de perder você? Vai me perder agora. Não por ter tido uma filha, mas por ter escondido de mim. Não. Por favor, Regina, não vamos acabar com essa família. Eu sou um idiota. Eu errei. Mas a verdade é que eu te amo. Me perdoa, por favor. Me perdoa, Regina. Me perdoa. Devia ter pensado nisso antes. Agora não venha me culpar pelo fim desse casamento. Não fala isso, Regina. Ainda temos muita coisa para resgatar. Não vá embora, por favor. Sem você e minha filha, minha vida não tem sentido. Eu não posso perdoar sua traição, Roberto. Talvez a Peppa e sua outra filha vão te receber. Agora elas são a sua família. Não, não. Eu não quero uma família com a Peppa e essa menina. Eu quero com você e a minha filha. Não tem mais espaço para você na minha vida, Roberto. Não, eu não vou deixar você ir. Regina. Regina. Não, não, não. Deixa ela ir. Você conversa com ela depois. Eu não quero perdê-la, Isidro. A Regina é a única mulher que eu amei e faria qualquer coisa para ela me perdoar. Dá tempo para ela. Eu vou ajudar a colocar as coisas no carro. A Peppa falou para você ir vê-la. Está nesse hotel. Você que sabe se vai ou não. Regina, Roberto te ama. Ele não quer a Peppa. Você sabia que o Roberto tinha uma filha com a Peppa? Claro que ele sabia. O Isidro é amigo desse desgraçado. Com certeza encobriu não só essa, mas muitas outras coisas. Não, senhora. Garanto que o Roberto só escondeu isso. Por medo de te perder. Adeus, Isidro. E para onde vão? Eu não sei. Nem consigo pensar agora. Meu coração está destruído. Calma, meu amor. Calma, bonequinha. Ai, logo seu papai vai estar aqui. Porque somos tudo o que ele tem. Ai, eu tenho que comprar leite. Agora eu volto, tá? Assim. Isso. Você fica aí dormindo, hein? Roberta. Regina, dona Cata. E fora, amiga, o que aconteceu? Ai, Mace. O Roberto. O Roberto me traiu, brincou comigo. E tem uma filha da idade da Regina com outra mulher. Peppa. Peppa. Se você acha que vai sair bem dessa, está muito enganada. A Regina nunca vai voltar com você e nunca vai te perdoar. Quieta, por favor. Cala a boca. Não se aceita isso, Roberto. Sua única família somos nós duas. Como assim? Você vem aqui. Você não se importa com a família. Você só quer me destruir. Não, eu só quero fazer justiça. Porque a minha filha tem o mesmo direito do que a outra. Eu não quero ver você nunca mais. Não sabe o quanto eu te odeio. Em compensação, eu vou te amar até a morte. Vamos ver a sua filha. Vem, Roberto. Olha que pra mim você já está morta. Se eu estou morta pra você, eu te juro, Roberto. Eu juro que a sua filha e a sua esposa também vão estar. Nem pense nisso, Peppa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Maldito, você mentiu. A minha filha não está no testamento. Aqui só diz que quando a filha da Regina fizer 25 anos, ela vai receber a sua herança. E a minha filha o quê? A minha filha o quê, maldito? Ai, você é um desgraçado. Isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. Maldito! Eu vou me vingar, eu vou me vingar deles no cheio do que mais dói. Eu não acredito nisso. Você e o Roberto pareciam tão felizes, tão apaixonados. Você viu? Era toda uma grande mentira dele. Eu não quero mais ver ele. Olha, eu não sei se você pode perdoar o que o Roberto te fez, mas uma coisa eu sei, que você não vai conseguir esquecer ele. Vocês dois têm uma filha, ele tem todo o direito de ver a menina. Eu não posso e nem quero pensar nisso agora. Você está certa. Agora não é hora, mas acho que pelo bem da sua filha, você vai ter que pensar melhor. Por quê? Por que ele brincou assim com a gente? Se eu entreguei minha vida para ele, Neys? Porque o Roberto viu que nós éramos sozinhas. Não tínhamos nenhum homem do lado para nos defender, Inês. E por isso ele abusou. É um desgraçado. Não quero justificar o Roberto. Ele cometeu um erro grave ao esconder a filha que teve com essa mulher. Mas, na verdade, eu acredito nele quando disse que não te contou por medo de te perder. Mas foi isso. Ele me perdeu e minha filha e eu perdemos o amor do Roberto para sempre. Não, não tem nada. Não, então ele não morreu. Claro, claro. Essa seria uma solução para essa pirralha não ficar com o que teria que ser seu, meu amor. Ah, sim, claro. Assim eu mato dois coelhos com uma cajada. Mas para isso, eu tenho que saber onde ele está? Mas como que não sabe nada do Roberto? É isso mesmo. Eu vim buscar o carrinho e as outras coisas da minha neta. Mas empregada acaba de me dizer que o Roberto não veio dormir e nem voltou para casa. Então onde ele está? Onde você acha? É óbvio que conhece a mulher. É óbvio que conhece a mulher. Sim. O... o Roberto o quê? Onde ele está? Na Cruz Vermelha? Já vou pra lá. Anda, filha. Vai dar uma volta pra espairecer? Deixa que eu faço a comida e guardo as coisas da menina. Obrigada, mamãe. E olha, leva a bolsa dela. E tem o livrinho dela pra se distrair um pouco, tá, filha? Mamãe, agora eu só tenho você e ela. E juntas. Vamos seguir em frente, meu amor. Eu não vou abandonar vocês. Agora, avó, filha e neta vão ficar juntas sempre. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, filha. Vamos, meu amor. Ah, pensei que fosse demorar mais pra te encontrar. Nunca deveria ter entrado no meu caminho, Regina. Nunca. Oi, meu amor. Olha o que eu tenho pra você. Meu amor. Minha bolsa! Roubaram a minha bolsa! Alguém me ajuda, por favor, volta aqui! Um policial! Por favor, me ajuda, polícia! Roubaram a minha bolsa! Vamos, meu amor. Vamos. Calma. Calma. Minha filha! Roubaram a minha filha! Não! 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 Cabe a minha filha! Não! Roubaram a minha filha! Oh, meu filha! Oh, para minha filha! Quando me enamoro, a veces desespero, quando me enamoro, quando menos, menos, pero me enamoro, se detiene el tiempo. Não! Ou eu vou guear. Que do! Eu vouăng ir pra você. Eu vou acabar.